Olá galera, tudo bem com vocês? Eu dei um gritão agora. Seguinte, eu tô aqui no mercado, a gente tá fazendo umas compras e tal. Lembra que eu falei no meu vídeo de material escolar que eu ainda precisava comprar cadernos novos? Seguinte, eu me deparei com essa sensação aqui que tem um monte de caderno, um monte. Eu encontrei esse daqui, que é da vida secreta dos bichos, e olha o que tem aqui dentro. Tem um pug, gente. Tem um pug aqui dentro. Vocês não tem noção, tem um pug aqui dentro. Vocês sabem que é um pug, né? Por isso eu comprei aquele caderno pequenininho. Eu também preciso comprar a giz de cera pra um vídeo que eu vou fazer aqui no meu canal, que eu inclusive encontrei eles aqui. Eu preciso comprar a giz de cera ali. Antes de começar o vídeo, desce com o seu dedo aqui e clica em inscrever-se no canal e deixa o seu gostei já, hein? Tem essa capa aqui, gente, que eu achei ela sensacional. Olha que linda, cara. Tipo, pra gente estudar e tal. Tipo, as folhas são assim. Eu achei sensacional essa capa. Aí, tipo, eu gostei dessa daqui também. Tava procurando o caderno que tem o Nemo e a Dory na capa, que é uma capa muito perfeita, assim. Vocês tem noção. Tipo assim, eles tão meio que pulando, assim. Tem uma frase super legal em inglês. E eu tava procurando aqui, só que eu não estou encontrando. E eu vou usar caderno das matérias. Porque ano passado eu peguei um caderno pra cada matéria. Tipo assim, era tipo 11 matérias. Eu tinha 11 cadernos na mochila. E eu ficava lá carregando 11 mochilas. 11 mochilas não. 11 cadernos na mochila. Aí agora eu vou usar caderno das matérias. E tem várias opções aqui também. Eu tô procurando, mas o que eu mais achei é caderno de uma matéria só, gente. Então, tipo, de 10 matérias eu não tô encontrando muito aqui. Por exemplo, 10 matérias. Vamos ver o que modelo tem aqui. Tem esse daqui, dos Simpsons. Olha só que legal. Esse aqui é a cor preta e aqui o amarelo. Eu amo esse daqui. Figurinhas. As folhas são bem bacanas. Tem vários, assim. Tem da Minnie também. Tem Snoopy. Tem Ever After High. Tinker Bell. Tem Batman. Tem esse daqui que é como se fosse na praia. Eu achei bem bacana. Tem esses caderninhos aqui, versõezinhas menores. De vários personagens. Tipo, tem aqui da Hora de Aventura. Hot Wheels. Tem essa menininha aqui. E aqui, gente, tem da Dory. Tem coisa da Dory aqui. Só que, tipo, não tem o caderno que eu quero. Mas, tipo, tem esses aqui, ó. Da Dory. Tipo, vários exemplos de borrachas aqui. Eu comprei só aquela lá que vinha com apontador. Aí, tipo, tem vários. Tem isso aqui de Furby. Da Hot Wheels. Que eu achei legal. Tem do Mickey Mouse. Tem Minnie. Gente, olha esse apontador aqui do Mickey. Que bacana. Muito legal, eu achei. Tem grampeador. Grampeador eu não vou colocar no meu estojo esse ano. Porque ele não cabe. Nem ano passado eu usei. Se eu tivesse uma versão pequenininha, assim, eu colocava. Lapiseiro eu achei legal também. Tem caneta. Vocês sabem que eu amo comprar material escolar. Uma das coisas que eu mais gosto de comprar é material escolar. E aí eu entro nessas partes aqui do mercado e fico assim, ó. Eu fico louco quando eu entro aqui. Porque eu adoro, sério. E daí, tipo assim, eu tava aqui no mercado e eu falei. Mãe, vamos gravar um vídeo aqui mostrando pro pessoal material escolar que tem aqui. Os cadernos que eu tô procurando. Porque vocês pediram pra mostrar os cadernos novos que eu quero comprar. Só que eu não comprei, por isso que eu tô aqui. E eu vou fazer um vídeo sim mostrando eles novos que eu comprar. E eu tô aqui procurando. Eu falei assim, ai, tem muita coisa legal, muita coisa colorida, muita coisa chamativa. E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Vamos voltando. Eu tô procurando aquele caderno das matérias. Só que caderno das matérias, gente, eu não tô encontrando. Só tem de uma matéria aqui. Eu tenho de uma matéria. Tem esse aqui de brochura. Olha que legal isso aqui. Os Minions. As folhas são assim. Tadinho do Bob. Olha que engraçado. Esse daqui são da Disney. Mas esse caderno, essa capa aqui, gente, juro pra vocês, eu achei incrível. É muito chamativo. Eu achei sensacional. Será que tem de pug assim também? Tem o coelhinho da Vida Secreta dos Bichos. Eu tenho uma camisa que tá escrito, eu acho que isso daqui, daí tem ele desenhado em branco assim. Ouça essa dica pra vida de vocês. Quando vocês querem comprar alguma coisa, sempre pega a mesma coisa com o que tá lá atrás. Porque nunca tá mexido. Dentes colíge de cera. O carrinho não tá aqui comigo, mas aí agora eu estou vendo os cadernos. Porque tem um monte aqui, mas é o que eu quero de 10 matérias. Eu não estou encontrando. Olha isso aqui que legal. De bacon. Da hora de aventura. Massa. Olha só. Tem isso aqui que eu amo, que eu falei pra vocês. Vamos ver agora. Também tem uma sessão que tem os cadernos de matérias, só que eles estão tudo assim. E são poucos modelos. Gente, sério. Fica chateado porque eu não tô encontrando cadernos. Não tô encontrando cadernos de matérias. Eu preciso do cadernos de matérias. Agora eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui. Com as musiquinhas que vocês gostam. Vamos lá. Com as musiquinhas que vocês gostam. Com as musiquinhas que vocês gostam. Com as musiquinhas que vocês gostam. Você vai anotar uma matéria e você não gosta muito. Você põe isso daqui. Aí tipo assim. Quando você gosta, você põe aqui. Quando você entendeu, você põe isso aqui. Quando você gosta aqui. Tem vários exemplos. Aqui é o bigodinho. Que massa. Tem vários. Também tem mochilas aqui. Olha aqui as personagens. Tem da Barbie, Monster High, Star Wars. Hot Show Wheels. Tem do Mickey. Olha que legal ele jogando basquete. Tem brinquedos pra lá também. Mas, gente. A melhor coisa do mundo é comprar material escolar. Mas é o que eu mais gosto. Olha, tipo assim. Olha os caderninhos aqui. Esse dengue board. Stinkerbell. Minha mãe também tá vendo. Ela tava vendo isso daqui que ela gostou. Olha isso daqui. Pra quem gosta. É em alto relevo. É em alto relevo isso aí? Deixa eu clicar. Que legal. Vamos ver. Ever After High. Que eu mostrei pra vocês. Olha só. Esse aqui parece que o Snoop tá correndo, né? Achei legal esse. Aqui, ó. Dory. Dory, onde você está, querida? Tá perdida mesmo, né? Por isso que eu vou ter que procurar a Dory aqui. Porque eu vou ter que procurar o caderno da Dory e o Nemo, né? Porque os dois sumiram aqui e eu não tô achando. Não tô encontrando o caderno das matérias aqui. Os cadernos que eu quero só tem de uma matéria. Tipo, como se fosse esse daqui, ó. Do coelhinho que eu mostrei pra vocês, ó. Esse daqui. Que é a vida secreta dos bichos. E eu não encontrei de 10 matérias aqui. Eu queria um modelo, ó. Se tivesse um modelo desse daqui. De 10 matérias. Eu levava. Não pensava duas vezes. Mas só tem de uma matéria. Tem vários emojis, hein? Minha mãe tá vendo vários emojis. Olha que legal. Esse daqui. Ó. Que você tá meio que conversando com a pessoa. Olha só. Esse aqui que tem o coração. Tá cheio de emojis aqui dentro. Tem vários modelos também. Tem da Malévola aqui. Olha o da Malévola, que legal. Tem o da Malévola aqui. Ó. Tem vários modelos da vida secreta dos bichos também. O do Pug, que é o Mel no filme. Só tem aquele pequenininho. Mas que inclusive não tá aqui também, ó. Aqui tem vários pequenininhos. Também não tá. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô desesperado. Por quê? Porque eu quero fazer as matérias logo. Eu quero mostrar pra vocês meus novos cadernos. E tem mochilas aqui. Olha aqui as personagens. Tem da Barbie, Monster High, Star Wars, Hot Wheels. Tem do Mickey. Olha que legal ele jogando basquete. Tem brinquedos pra lá também. Mas, gente. A melhor coisa do mundo é comprar material escolar. Uma das coisas que eu mais gosto. Olha, tipo assim. Olha os caderninhos aqui. Esse dele em Bird, Stinkerbell. Minha mãe também tá vendo. Ela tava vendo isso daqui que ela gostou. Olha isso daqui. Pra quem gosta. Tem alto relevo. Alto relevo isso aí? Deixa eu clicar. Que legal. Vamos ver. Ever After High, que eu mostrei pra vocês. Olha só. Esse aqui parece que o Snoopy tá correndo, né? Achei legal esse. Aqui, a Dory. Dory, onde você está, querida? Tá perdida mesmo, né? Por isso que eu vou ter que procurar a Dory aqui. Porque eu vou ter que procurar o caderno da Dory e o Nemo, né? Porque os dois sumiram aqui e eu não tô achando. Gente, a minha amiga tinha uma cola dessa daqui. E ela tem cheiro de maçã verde, assim. Real. Olha esse aqui que legal do Candy Crush, gente. Você passa o dedo assim, ó. Em alto relevo. Achei bem legal aqui, ó. Também, olha. Galera, eu escolhi esse caderno aqui. Que é do Coelhinho Malvado do filme. A Vida Secreta dos Bichos. Porque eu adorei. Faz um favor pra mim. Se inscreve aqui embaixo no canal. Vai lá com seu dedo. Clica em inscrever-se. Se desse eu gostei, a meta desse vídeo é mil likes. Então vamos atingir mil likes nesse vídeo. E eu quero que vocês comentem se vocês querem que eu faça um vídeo separado. Mostrando todos os cadernos que eu vou comprar. Ainda falta dois cadernos de dez matérias. Que eu ainda tô caçando. Porque aqui eu não encontrei. E se eu encontrar, já levava e já filmava pra vocês. Então é isso. Um big beijo pra todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. E me contem se querem o vídeo dos cadernos, hein? Tchau, tchau.